E aí 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 Não dá pra ter calma Porque é uma Não é uma coisa É que parece Que acontece Não precisa acontecer Sabe? Até o fim dessa série Eu vou ter um infarto Então toma aí pra vocês Ó, ó, ó Seus corneta do caralho, mais um dele aí Ó E aí 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 Tchau.